Olá, eu sou a Rachel Pombe, este é o programa Economia para Todos e hoje vamos falar sobre atividade econômica. O que é atividade econômica? Atividade econômica eu acho que é... Ah, papai, não vou responder porque isso aí já não entendo nada. Na minha opinião, ah, é melhor pular essa parte, hein, tá mal. Atividade econômica, na verdade, eu posso dizer que é o que a gente faz dia a dia, porque se eu acordo voar uma chama, ir cultivar, trazer o produto no mercado e o meu amigo levar e vender, estamos a fazer assim a economia. A atividade econômica é tudo quanto custou a nossa vida cotidiana, não é? E... Aquilo que fizemos em termos de compras e vendas. Para que você e a sociedade possam satisfazer desejos ilimitados perante recursos escassos, é necessário trabalhar e combinar esses recursos da melhor forma possível, através de escolhas ou decisões. Ao trabalho desenvolvido, por si, pelas empresas, pelo governo, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades e as da sociedade em geral, o qual dá origem a recebimento de dinheiro ou rendimentos, chama-se atividade econômica. A atividade econômica encontra-se dividida em três fases. A primeira, produção de bens e serviços. A segunda, distribuição de dinheiro ou riqueza criados no processo de produção, na forma de salários para os trabalhadores, lucros para os donos das empresas, juros para os que popam ou emprestam dinheiro, e rendas de edifícios, casas, armazéns e outros bens imóveis. E, por último, o uso de dinheiro ou riqueza criados no processo de produção para consumo ou poupança para investir no futuro. As três fases correspondem ao valor da riqueza criada na sociedade e são usadas para calcular o nível da atividade econômica, que será o tema do próximo programa. Foi o Economia para Todos. Desenqu tasting com São Paulo. Legenda Adriana Zanotto